A Audi apresenta no New York Motor Show de abril de 2018 uma nova versão do Audi RS5. É o Audi RS5 Sportback que chega para complementar a gama de versões de alta performance do A5, composta inicialmente pelo RS5 Coupé. O Audi RS5 Coupé com duas portas é um GT esportivo com muita potência, mas ele concorre diretamente com o BMW M4 e o Mercedes-Benz C63 AMGS Coupé. Quem procurava uma alternativa na gama da Audi para o BMW M3 e o Mercedes C63 de quatro portas, não existia ainda, porque o Audi RS4 já estava fora de linha e o Audi RS5 Coupé de duas portas. Então agora o Audi RS5 Sportback chega para suceder basicamente o RS4 Sedan e estabelecer competição com o M3 e o C63. O RS5 adota o mesmo sistema propulsor do RS5 Coupé, ou seja, um motor V6 Twin Turbo 2.9 com 444 cavalos, associado com uma transmissão automática de 8 velocidades e tração nas quatro rodas. Ele acelera de 0 a 103,4 segundos e chega a uma velocidade máxima de até 280 km por hora, caso se opte pelo sistema opcional Dynamic Plus. Para efeito de comparação, o modelo S5 Sportback, que adota um motor V6 Turbo 3.0 com 354 cavalos, ele acelera de 0 a 104,5 segundos, quer dizer, esse carro aí 0,6 segundos mais rápido que o S5 Sportback. Ele tem uma série de diferenciais estéticos que nós vamos mostrar, mas principalmente a suspensão é 7 milímetros mais baixa do que o modelo anterior, tem um ajuste específico para alta performance e em termos de design, ele traz os mesmos elementos estéticos que já foram apresentados no RS5 Coupé. Então agora vamos dar uma olhada no interior do RS5 Sportback. O interior do Audi RS5 Sportback Coupé, ele vem com uma decoração na cor preta, oferece espaço para até 5 passageiros. Ele conta com um volante esportivo com base achatada revestido em couro, uma série de detalhes em fibra de carbono no console central e uma central de informação e entretenimento com tela de 10,5 polegadas. Os bancos são esportivos, exclusivos, revestidos em couro, napa com ajuste elétrico. O Audi RS5 Sportback, ele tem um porta-malas com 480 litros, podendo chegar a 1.300 litros caso os bancos traseiros sejam rebatidos. No interior ele tem um revestimento dos painéis de porta com detalhes em alcântara e tem um sistema de som de alta fidelidade. O painel de instrumentos é o mesmo do Audi RS5 Coupé, ele tem partida por botão Start e conta com o sistema Audi Drive Select de seleção de modos de condução. Existem quatro modos disponíveis, sendo que o individual, ele permite que o motorista ajuste as características do carro, as suas preferências de condução. O espaço traseiro, o mesmo do Audi RS5 Sportback, porém agora com uma entrada facilitada. O design externo do Audi RS5 Sportback, ele é caracterizado por uma distância entre eixos maior, balanços mais curtos e um capô alongado com um domo que enfatiza essa característica esportiva do RS5. Ele vem com rodas de 19 polegadas de série, opcionalmente pode vir rodas de 20 polegadas. Ele conta com uma série de pacotes opcionais de personalização. A característica ondulada da linha de cintura, ela também está presente e ela é pronunciada nessa versão. Na dianteira, o Audi RS5 Sportback traz uma grade single frame preta ampla, entradas de ar com grade estilo colmeia, típica dos modelos RS, e um spoiler dianteiro em alumínio fosco com o logotipo 4, alusivo ao sistema de tração integral AWD do Audi RS5. Na traseira você tem as mesmas lanternas, um spoiler integrado e um sistema de iluminação em OLED, que permite sinalizações dinâmicas. O Audi RS5 traz também um difusor específico da linha esportiva, um sistema de escapamento RS com saídas ovais, e aí novamente na dianteira mostrando o spoiler com o emblema 4 na parte inferior. Essa cor é exclusiva dessa versão chamada Sonoma Green, então é uma cor exclusiva do Audi RS5, tanto no RS5 Coupé quanto no RS5 Sportback. Essas rodas especificamente são as rodas de 20 polegadas, porém de série ele vem com rodas de 19 polegadas, como nós já mostramos, e aí vocês estão vendo a lateral com essa linha ondulada, e ela tem um pronunciamento maior nessa versão RS5. O motor do RS5, como a gente já disse, é um 2.9 TFSI, com 444 cavalos, 600 Nm de torque, e que oferece esse torque entre 1.905.000 RPM. A velocidade máxima é 280 km por hora, caso esteja o carro equipado com o sistema Dynamic Plus. E aí o porta-malas com 480 litros, podendo chegar até 1.300 litros, se você fizer o rebatimento dos bancos.